Polícia recupera cavalinhos de carretas roubadas dentro de um barracão na região do Chapéu do Sol, lá em Vaza Grande. Na casa de um dos acusados, foram apreendidos equipamentos, capuz, roupas camufladas usadas no crime. O homem do chapéu, Giovanni Júnior, tem todos os detalhes. Vamos ver. Dias atrás, a Polícia Judiciária Civil recebeu informação de que uma carreta com carca teriam sido roubadas. Naquela modalidade, onde acabam enrendendo o proprietário ou o caminhoneiro, aquele que está conduzindo a carreta. E a partir dali, era um desafio para a própria Polícia Judiciária Civil. Até que acabaram chegando, através das informações que foram levantadas e processadas, no bairro Chapéu do Sol. Ou região do Chapéu do Sol, aqui na rua Copo de Leite. Nesse barracão, que está logo aqui à frente, que é fechado com tênis de cinco, acabaram encontrando dois cavalinhos roubados. O cavalinho, a parte da frente, já a carga acabou não sendo encontrada. E aqui no local, uma pessoa foi presa. A partir daquele momento, essa pessoa que foi presa, fez contato com aquele que fazia parte do banto, para que não pudesse vir para o desmanche, onde a polícia estava presente. Só que, a polícia foi mais rápida. Conseguiu interceptar toda a situação. Uma pessoa apreendida no barracão, outra que foi buscada em sua residência, onde as diligências se davam conta que eram moradores do Jardim Petrópolis, em Vazia Grande, e também do Jardim Manaíra. São as pessoas Edivaldo Cruz Lopes e Mário Rafael Zigoschi. Os dois foram reconhecidos pelas vítimas, que praticaram este roubo em andamento. Para a surpresa da polícia, no Jardim Manaíra, na casa do Mário Rafael Zigoschi, a polícia acabou encontrando uma mala contendo bloqueadores de sinais de alta potencialidade, sofisticado, o mais caro e recente do momento. Lá, também foram encontrados roupas camufladas, para que pudesse se esconder na mata, além de tocas para poder esconder o rosto. Outros elétrons eletrônicos também foram apreendidos e levados para a delegacia de polícia civil, através da delegacia de roubos e furtos de veículos automotores. O que chamou a atenção é que esse bando já estava preparado para poder fazer a remarcação, retirar tudo aquilo que precisava. O painel estava parte dele desmontada, além de todo o material e ferramentas que são utilizadas para o desmanche. Com o flagrante lavrado, esta delegacia estará apresentando os dois para a audiência de custódia. Todo o fato aconteceu na região metropolitana, mas o desmanche e os acusados acabaram sendo presos no município de Vazia Grande. Os dois cavalinhos que se encontram apreendidos pela prática de receptação, que é assim entendido, porque passou do flagrante, estariam aqui, neste barracão. E agora, os seus proprietários terão de volta o cavalinho, e aqueles que acabaram sendo presos em flagrante, estarão respondendo, possivelmente, pela prática de roubo e outro, pela parte de receptação. Com imagens de Angéis, apoio técnico, Tarciso. Giovanni Júnior, aconteceu? Está no cadeia.